A Defensoria Pública do Estado ingressou na Justiça com uma petição requerendo o bloqueio das contas do município de Goiânia em favor das 60 famílias desabrigadas que estão acampadas no Parque Carmo Bernardes, que fica no Parque Ateneu. Até o último domingo, a Prefeitura deveria ter retirado as famílias por decisão liminar, mas não cumpriu a ordem. Agora, a Defensoria Pública, com a petição, quer que o município pague o aluguel social às famílias. A Defensora Pública, Fernanda da Silva, disse que tentou contato com a Prefeitura para marcar uma reunião e juntos buscarem uma saída para a situação, mas não foi recebida. Por isso, teve que pedir o bloqueio das contas.